Mas eu tenho percebido nesses últimos anos que cada vez mais aprendizes de Libras ou mesmo intérpretes e professores de Libras se esquecem dessa temática aqui. Até mesmo pesquisadores, por vezes, quando vão diferenciar um sinal do outro, se esquecem desse parâmetro fonológico tão importante das línguas de sinais, que são as expressões faciais. Como você pode, então, treinar as expressões faciais para que você consiga sinalizar com muita naturalidade como os surdos fazem e, assim, se comunicar cada vez melhor? Bom, eu sou o Matos Barreto, este é o meu sinal, sou co-fundador da Universidade da Libras, o sinal é este aqui, e hoje, então, a gente começa com esse tema. E, para a gente pensar em expressões faciais, a gente tem que pensar, claro, em regras sociais. Por quê? Tem muita gente que fala assim, ah, Matos, eu tenho muita dificuldade com as expressões faciais, eu não consigo fazer expressão facial, a minha mente trava, a minha cara trava, eu sou bom de mão, mas expressão facial não é comigo. E isso, a pessoa acha que é como se o rosto dela fosse congelado, ela olha no espelho assim e está tudo travado lá, fica congelado, não consegue fazer nada. Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer com relação a isso é que eu acredito que você consiga ir além, ok? Eu acredito que você consegue superar seus próprios recordes, ok? Segundo fator é que é perfeitamente natural isso que você está me descrevendo aí. Por que que é natural? Porque quando a gente é criança, a gente tem todas as peripécias, todas as expressões faciais possíveis. Se você tem filhos, observe seus filhos, por exemplo. Observe o sobrinho, o vizinho, o amigo, percebe? Ele tem expressões faciais completas. Aquelas expressões faciais ali, eu, o Madison, tenho observado que elas são praticamente as mesmas expressões faciais utilizadas na Libras nos mais diversos contextos de sinais, de frases, de valores semânticos, enfim. De todos os tipos de análise de expressões faciais nos vários ramos da linguística da Libras. No entanto, a gente vai crescendo e então surgem para a gente, está crescendo, as regras sociais. Em que você tem que se comportar com todo mundo, ou pelo menos com a maioria, e as expressões sociais, ó, vazam. Por quê? Porque se você expressasse facialmente, as pessoas vão perceber o que você está querendo dizer lá no fundo. Aquilo que você não queria, elas vão perceber. Como se a gente tivesse como bloquear isso. Na verdade, não tem como bloquear. Então, por isso, muita gente tem muita dificuldade com as expressões faciais e outras pessoas já são mais expansivas, mais abertas, mais alegres. Às vezes, conseguem fazer expressões faciais com mais facilidade, mas se esquecem de treinar as expressões faciais de forma mais intencional. Aquilo que a gente chama de prática deliberada. Ou seja, você se concentrar em uma área que você precisa e ali você conseguir ir além. Eu selecionei aqui nessa primeira aula dessa série de quatro vídeos, eu selecionei um exercício muito simples e muito legal de você fazer. Mas antes de eu te falar desse exercício, eu preciso te lembrar desse princípio que eu já compartilhei aqui com você em outras aulas, aqui no meu site da Universidade da Libras, ou mesmo no canal do YouTube. Se você não viu ainda, é importante que você veja esses outros vídeos. E é o princípio do divertir-se, porque para fazer esse exercício, você tem que se soltar e fazer esse exercício com muita naturalidade. Você tem que se divertir no processo, porque de fato é muito engraçado. E é o seguinte, você deve selecionar aí na internet, ou mesmo em uma revista ou no jornal, expressões faciais. Mas, rostos de pessoas, você pode fazer isso de forma mais lúdica, recortando para você brincar com seus amigos, ou você treinar sozinho, se você for um pouco mais reservado, um pouco mais tímido. Eu tenho aqui a dura missão de fazer isso aqui na frente de uma câmera, e na verdade é na frente de você e de todas as pessoas que estão fazendo. E o exercício é o seguinte, você tem que olhar para essas expressões faciais aqui, e assim, com o máximo possível, você vai imitar a expressão facial. Se a pessoa tiver uma postura corporal, tenta imitar também, mas o exercício principal é da expressão facial. Então, respira fundo e eu quero que você me acompanhe nesse exercício, ok? Então, essa moça aqui, ela está com o olhar para baixo, vamos tentar imitar aqui o jeito dela, que ela está aqui, né? Ok, vamos para o próximo. Ok, a menininha ali com o guarda-chuva, né? Com a sombrinha dela. Ok. O bebê é mais fácil, né? O rapaz aqui sorrindo, você não está sorrindo com a boca aberta, né? Com a boca aberta não, com a boca aberta, você entendeu, né? Os dentes estão juntos. As duas meninas ali juntas. E a outra... Ok. Agora começa a ver a parte, né? Essa menininha aqui é lindinha, né? Eu gostei dessa imagem. Ela está com a mãozinha dela na boca, a mão direita, a mão direita dela. Então, esse garoto aqui... Esse garoto aqui... E esse outro... Aí perguntou sobre esse... Essa moça aqui, pensativa. Essa outra aqui... Bom, esses dois aqui, vamos deixar para a próxima vez? Eles são um pouco mais intensos, né? Porque parece que tem que estar indo comigo. Enfim, deixa para uma outra vez, mas espero que você entregue aí na sua casa. Se de alguma forma esse conteúdo agregou para você, e você também quer aprender mais da Libras, talvez você não saiba nada de Libras, você está começando agora, e você quer aprender a Libras, quer se tornar intérprete, quer estar preparado para poder atender surdos, eu tenho um convite especial para você. Eu e a Raquel, minha esposa que é surda, liberamos todos os nossos métodos da Universidade da Libras dentro de um ambiente especial, um ambiente fechado, que nós chamamos de Portal Unilibras. Lá você vai ter o nosso acompanhamento, orientação, direcionamento, para você poder aprender, se desenvolver e avançar, independente do nível que você tem atualmente na Libras. Então, se você está começando agora, já sabe alguma coisa da Libras, ou talvez você até seja fluente ou intérprete, lá no Portal Unilibras, você vai ter todo o acompanhamento e direcionamento, para que você possa dar o seu próximo passo ideal na Libras, com todo o direcionamento necessário, e assim você poder aprender, se desenvolver e avançar cada vez mais na Libras. Tudo isso por menos do que um cafezinho por dia. Vai lá! Tchau! 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 Tchau!